Estamos de volta e termina hoje em Arasatuba, a Semana Nacional de Mobilização contra o Mosquido Aedes aegypti. A campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da eliminação do inseto que transmite a dengue, a zika e também a chikungunha. Eu vou voltar a conversar agora ao vivo com a repórter Michele Bacelar, que tem mais informações. Oi, Michele. Oi, Jéssica. Estou de volta aqui do calçadão de Arasatuba para falar dessa campanha de mobilização nacional contra o Aedes aegypti. Você falou das doenças que ele transmite, mas tem que lembrar também que ele transmite a febre amarela. E hoje de manhã, logo cedinho, teve uma passeata que reuniu o corpo de bombeiros, guarda municipal, agentes de saúde, agentes de endemias, para chamar a atenção da população sobre o Aedes aegypti e a importância de combater esse inseto tão perigoso para a gente. E essa passeata terminou aqui no calçadão de Arasatuba, onde os agentes entregaram panfletos e orientaram os consumidores que estão aproveitando as ofertas aqui de hoje. Eu estou aqui com a Edna Vargas, que é coordenadora do Centro de Controle de Zoonoses de Arasatuba. Edna, fala para a gente o que é importante lembrar aí nessa semana contra o Aedes aegypti. Bom, eu tenho que ter... Boa tarde. Eu tenho que ter o máximo de cuidado com a minha casa, gastar 10 minutos para evitar água acumulada. O mosquito, ele se prolifera na água parada e limpa, então é ali que eu tenho que combatê-lo. Se cada um gastar 10 minutos olhando o seu quintal, fazendo o seu controle dentro da sua casa, e o mais importante, não jogar lixo nos terrenos baldios e nem nas vias públicas, a gente consegue conter a proliferação do mosquito. O Edna, é importante lembrar para o pessoal deixar os agentes também fazendo a fiscalização no quintal do pessoal aí de casa, né? Isso é muito importante. Ainda temos algumas recusas, mas a gente pede, abrem suas casas para os agentes comunitários, agentes de endemias, porque eles vão levar informação e ensinar o morador como ele tem que agir para controlar o mosquito. Obrigada, Edna, pelas informações. É isso aí. 10 minutinhos por dia não custa nada para a gente combater o Aedes aegypti, tão perigoso para a nossa sociedade. E os agentes continuam trabalhando o ano todo para combater esse inseto, né, Jéssica, que é tão perigoso. Tem a questão do zika vírus, da microcefalia em bebês, então é importante ficar bastante atento. É com você. Obrigada mais uma vez pelas informações. Michelle, você disse tudo, viu? Tem que ficar atento mesmo, porque o risco de doenças perigosas é muito grande. Obrigada.